Para fazer a corrente a gente já precisa ter a laçada inicial feita e aí eu vou colocar minha agulha aqui dentro dessa laçadinha e vou puxar aqui o fio sempre passando a agulha por baixo do fio e puxando esse fio aqui por dentro dessa alcinha que estava na agulha. Aqui eu já tenho uma correntinha, ela fica aqui formando como se fosse uma trancinha. Para fazer mais uma correntinha eu laço a agulha sempre passando a agulha por baixo do fio e trago aqui novamente por dentro dessa alça. Essa então é a nossa correntinha, aqui por exemplo a gente já tem uma, duas, três, quatro correntinhas. A gente identifica a corrente por essa trancinha, esse Vzinho que vai se formando aqui ao longo do nosso trabalho. Aqui a gente tem o nozinho da laçada inicial e essa aqui é a laçadinha que vai ficando sempre aqui na agulha. Até a gente finalizar o nosso trabalho ela vai ficando sempre aqui na agulha servindo para a gente poder continuar trabalhando fazendo os próximos pontos. Tchau, tchau.